No vídeo de hoje estarei ensinando como mudar de acordes. Andei aí nos comentários aí no canal e percebi que muita gente tem dificuldade com isso. Mas não se apavore não que é normal. Ninguém nasceu sabendo. O passo a passo do violão é isso mesmo. Primeiro você tem que ter a vontade. Depois você tem a vontade, você compra um violãozinho aí. Aí aprende os acordes, depois aprende a mudar os acordes de um para o outro. E depois aprende uma música. E depois outra, e depois outra, e assim vai. Não se apavore não que é a coisa mais normal. Eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo. E se você não sabe, eu estou aqui hoje para ensinar. Só que você tem que treinar da maneira certa. Você não pode querer treinar logo acordes difíceis. Você tem que procurar o acorde mais fácil que você souber. Os dois mais fáceis que você souber para você treinar. Por exemplo, o Dó e o Lá menor. É muito fácil treinar com o Dó e o Lá menor. Porque o Dó é aqui. Para fazer o Lá menor você só desce o dedo para cá. Para debaixo do outro. Aí você faz uma batida fácil também. Não faça batida difícil. Porque quanto mais fácil, melhor. Depois é que a gente vai evoluindo e fazendo coisas mais difíceis. Para começar. Quem já sabe, pode fazer com uma batida difícil. Com acordes mais difíceis. Porque com esse exercício aqui, vai ajudar muito a desenvolver a sua coordenação motora. A tocar e cantar no ritmo. É só você querer. Olha só. Faz um Dó aqui. Aquela batidinha para baixo e para cima. Eu já ensinei aqui no canal. Tem um vídeo aí. Como fazer a batida. Acessa lá e aprende. Você ainda não sabe. Você vai fazer aqui. E o Lá menor. Como você vai fazer. Não é só fazer o que fazer. Vai ter o tempo certo de você mudar. É isso que você precisa saber. O tempo certo de mudar de acorde. Então se inscreva no canal. Deixe um like e um comentário. Que eu vou estar sempre ensinando para você. Olha só. Está no Dó aqui. Você vai contar no acorde. Um, dois. Contou dois. Você muda para o outro. Vou contar dois no Dó. E dois no Lá menor. Olha só. Olha. Um. Dois. Um. Dois. Você fala um no acorde. Quando você fala dois. Pula para o outro. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Faz aí igual comigo. Um. Dois. Um. Dois. Depois que você fizer isso com o Lá menor e com o Dó. Começa a colocar outros acordes. Com o Lá menor e com o Dó. É você que tem dificuldades para mudar para outros acordes. Você que sabe fazer outros. Você vai fazer os outros da mesma forma. Porque vai ajudar você a desenvolver o Ri. A sua coordenação motora. Como mudar de acordes e tal. Isso aí. Assim olha. Vou usar aqui o Dó. O Lá menor. O Fá. E o Sol. Sequênciazinha aqui muito batida. Muita gente já sabe. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E um. E dois. Um. Dois. E um. E dois. Depois você pode ir trocando. Começa agora no Lá menor e vai para o Sol. Depois para o Fá. Depois para o Dó. Sai invertendo. Troca nos acordes. Um. Dois. E um. E dois. E um. E dois. E um. E dois. Essa mudança de acordes já serve para você ir trabalhando o seu ouvido e a sua percepção musical. Porque mudou os sons. Bate no violão, vai tocando e sentindo. Prestando atenção no que é que aquele som gera para seu ouvido e reconhecendo cada vez mais. Você que entende de tempo de música, que já estudou partitura. Pode fazer o um, dois, batendo o pé. Um. Dois. Um. Dois. Pode colocar um metrônomo para ir acompanhando também. Tudo isso ajuda a fazer a mudança de acordes. Mas para quem está iniciando, o mais básico que tem, o mais tranquilo é isso aqui. E um e dois. E um e dois. E dois. E um e dois. Volta pro Dói Lá Menor agora E um E dois E um E dois E um E dois Um Dois Já serve pra você aquecer a sua voz A sua voz nasal aqui Um Dois Um Dois E 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 um E um E um Dois E um E um Dois E um Dois E um E um Dois Se você não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever Deixe um like e um comentário E aguarde o próximo vídeo Dois